A NEC FOOL Hey você, conhece o Nerdlicios? O Nerdlicios é um site que tem com o intuito mostrar a cultura geek Temos livros, séries, filmes e jogos Link na descrição e também no primeiro comentário fixado Fala galera, sejam muito bem vindos Eu sou o Fabio Taqueredor do Coutinho E hoje tem a gameplay do jogo House of Dormant Um jogo desenvolvido e publicado pela Chasing Carrots Lembrando que esse vídeo é uma parceria com o Nerdlicios A Delícia de Ser Nerd A análise completa vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado Então confiram lá Também lembrando que toda a gameplay desse canal é feita com dois PCs Vou deixar pra vocês na tela o hardware dos meus dois PCs Pra vocês conferirem E bora então pra review desse jogo aqui Pra gameplay, né? Tá jogando aqui com controle de Xbox, tá? Esse jogo aqui, né? Ele é... Ele é bem parecido com o Vampire Survivors, tá? Pelo menos é o que eu vi, né? Eu não cheguei a jogar ele ainda de fato, né? Mas pelo que eu vi ali na Steam É um jogo bem parecido, né? Com as jogabilidades assim bem parecidas com o Vampire Survivors Aqui inicialmente, né? Nós começamos com o Espadachim É... Eu acredito que vai desbloquear novas personagens, né? Com o decorrer da gameplay E aqui no menu, tá? É... Vocês tem a opção de mudar o português do Brasil, tá? Ele inicialmente tá em inglês Quando vocês abrem o jogo, tá? Bom Vamos ver o que mais podemos mudar aqui O volume Dá pra conectar com a conta da Twitch O que isso... É... Interfere na gameplay, né? O que isso... Tem a ver com a gameplay, né? Eu não sei, mas eu acredito que... É... Deve pro pessoal jogar, né? É... O chat interagir, né? Com você no jogo Vamos lá, vou colocar aqui a minha Twitch, tá? Quem quiser me seguir lá também na Twitch A minha Twitch é essa aí, tá? Vou autorizar aqui É... É... Login deu sucesso, né? Você pode fechar esse browser Essa janela do browser agora, né? Ahn... Ahn... Bom Tipo, né? Somente isso, né? Vamos lá Vamos lá Com a gameplay, então Né? É aqui? É aqui mesmo Deixa eu tirar a setinha da tela Tá, eu não vou gostar de jogar assim Aqui você tem que bater manualmente Sobemos um nível É a mesma coisa do Vampire, né? Você sobe um nível E você melhora um atributo Ahn... Atributos gerais Se aplicar ao personagem principal Ahn... Se aplica ao personagem principal E se possível Todas as habilidades Velocidade de movimento Aumenta a velocidade de movimento Relativa do personagem Do jogador Cada personagem Tem a sua própria velocidade básica Passa um veloz Aumenta a 0.2 ms De velocidade de movimento A básica E vazão É... Mais 4 de força de bloqueio Astúcia Mais 10 chances De... Acerto crítico, né? Vitalidade Mais 50 pontos Vou manter a astúcia Por enquanto Já acho que eu vou jogar No teclado de mouse Eu vou jogar no teclado de mouse, tá? Eu não tenho muita destreza Pra... Comerir a mira Com... Com controle Eu prefiro... Teclado de mouse Nessa... Nessa parte Vamos lá É que é fácil, né? Se a mira mostra pra onde quer bater Já é, né? Vamos ao zoom Dedos longos Mais 20% De alcance de coleta Metabolismo Mais... 0.20 Segundos De regeneração básica Crueldade Mais 10% De bônus De crítico E evasão Mais 4% Proqueio Acho que vou pegar esse aqui Dedos longos No começo Deve ser bom, mano Na partida Quanto mais habilidade A gente conseguiu Aqui no comecinho Pior que... As coisas ficam... Críticas Não vai ser corretivo Da partida Bom, vamos lá Ah, ele tá atacando Automático agora Só tô movimentando Na direção do mouse Temos alguma coisa Aqui no mapa, né? Vamos ver o que tem Mais um nível Pele grossa Interessante chamar Vou pegar esse aqui Tá Bom, aqui Eu só tô Movendo a direção Do mouse, né? E ele tá muito sozinho, tá? Mul, aqui Tchau 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 O que que é isso aqui? Nossa, o nosso ataque tá muito fraco, velho. Aumenta a força, velho. Aumenta a força. Se não, não dá para a gente juntar esse bicho, não. Nossa, mano. Tá vendo uma cabelinha ali mais forte? 10% de alcance. Passo veloz, posturável. 6% de velocidade do ataque, esse também é legal. Também é legal atacar um pouco mais rápido. Lembrando que nem que você vai ganhar uma build, a build é aleatória, né? Pelo menos é no comparado com o Rarvors, não é? Eu acredito que também seja alguma coisa. Dedos longos, mando livre e armas. Acho que isso aqui é interessante, hein? É... Bom... Deixa eu ver aqui as outras coisas. Ó, aqui tem um timer, né? 26 minutos. Eu acredito que deve haver um boys igual... Igual o outro jogo, né? Aqui é contador de quantas kills eu fiz. Vamos lá, vamos... Vamos manuseir. Será que tá muito longe? Tem... Tem um mapa aqui? Não, não tem. É porque o M não tem. Deixa eu ver aqui as coisas, atributos e habilidades. Ah, aqui não é isso que dá para a gente ver, né? Os atributos que a gente pegou, tá? Esses níveis aqui que a gente alcançou. A gente alcançou 6 níveis. Temos 6 atributos aqui. Ah, personagem. Ah, legal. A gente pode equipar o nosso personagem, né? Num RPG. Bolsa. Hum... Legal, mano. E aí... Tipo... Ah, esse cara aqui tem que dar uma coisa boa, mano. Porque... Não para de me perseguir, né? E ó a vida dele. Pena pra você, cara. O que você fica? Pegamos aqui, agulha fantasma. Rapidamente atira agulhas inimigos próximos aleatórios. Atira projéteis de curto alcance e de propagação vertical. Cara, tem três coisas aqui muito boas, mano. E agora? Agora não sei qual que eu pego. Esse aqui ainda atordou os inimigos também. Eu acho que vou pegar esse aqui. Nossa, que cercado. Nossa, velho. Nossa. O que é o seu crueldade? Os dois é o mesmo? Não, esse aqui é 10% de bônus crítico. Esse aqui é 10% de chance de crítico. São diferentes. Não confundi, né? Vamos lá, chance de... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu acho que ele é maior. Nossa, que perigoso. Nossa. Isso aí, pude se sobrir agora, né? Acho que eu vou aumentar a vitalidade, mano. Eu tô menos a metade já, hein? Nossa, ele é um milho acerto. Ah, 10% da regeneração, regeneração, é legal mano, mais 10% da regeneração. Mãos ágeis, velocidade de ataque, que acho que é melhor em aumentar a velocidade de velocidade de ataque. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Basta de movimento básico. Acho que melhor a gente aumenta a velocidade, hein? Porque a gente se move Outra coisa aqui, né? Aqui a gente tem Aqueles poderes especiais E a gente pode coletar 6, tá? Aparentemente aqui, né? Atributos Eu acho que a gente pode encher esse negócio Até o final Se a gente conseguir mais habilidades De fato, né? As habilidades igual a do High ali São até os 6 6 aqui E parece que ela tem uma barra Ah, não, é Para que a gente descarga, tá? Entendi Opa, opa Ai, tá o demonião ali, mano Nossa, mano Esse aqui, esse aqui me ajuda muito Nossa, velho Nossa, mano Opa Opa Fica 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 HUNGER! 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 Eu acho que vou aumentar a velocidade aí, cara! Pelo menos da velocidade com o boneco. Não vai dar um. Ah, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá. 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 Oh, f***! Mais uma cabelinha. Vamos ver se a gente ganha alguma coisa permanente. Hum, a gente pode escolher mais um herói. Legal. Ou não. O que são essas coisas ali? Ah, tem esse aqui agora. Cuidado, o que são esses aqui? Missões? Legal. Isso aqui é o registro de salões. Ah, isso tem lugares diferentes. Isso aqui é o que que é? Ah, a gente pode melhorar aqui os atributos permanentemente, né? A gente pode melhorar permanentemente. Gostar de movimento é legal. Ah, o câncer de coleta. É o câncer de ataque. Ah, não tem nada para aumentar o ataque, então é isso. Hum, legal. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Acho que não tem mais nada, né? Tem um portão aqui. Provavelmente vai desbloquear futuramente. Os créditos. Um jogo bem simples, né? Mas é um jogo desafiador. É, aqui não tem mais nada, né? Vamos pensar a outra parte ali. Aquelas missões também a gente não tem que aceitar, né? A gente conclui elas onde coloquei as novas missões, né? Essa aqui eu acredito que eu não fiz ainda, né? Causa 750 mil de dano com órbos astrais. A missão pode ser concluída em qualquer fase. O personagem qualquer um desbloqueia tipo de atributo, massa e densidade. A gente fez duas missões, né? Essa e essa. As duas foram concluídas. Aí aqui, ó. Por exemplo aqui, a Bata 5 mil inimigos tem uma partida. Na última a gente abateu 1.820, tá? Faltou 3 mil aí pra bater essa meta. Bom, vamos lá. Vamos ver esse outro mapa aqui. Essas terras ígneas. Tem mais mapas aqui, né? Quatro mapas no total. São 2, 3, 4, 5... 5 mapas. 1, 2, 3, 4, 5... Vamos lá. O mapa é diferente? Vamos lá. 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 Vamos lá.